Olha só, 96143387, 96143387, me chegou essa semana um vídeo sobre ondulações na PR445. Roda esse vídeo pra você ter uma ideia, hein? Olha só, isso aqui é próximo ao Jardim Annelisa, na cidade de Cambena, Annelisa e Silvina. Olha só o que o motorista fala. Passar um caminhão carregado aqui é tragédia na certa. Dá uma olhada. Olha isso, cara. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é... Meu pai do céu, cara. Isso é ondulação, né? Se você tá passando desatento ali, ou com caminhão, vai tombar, vai se arrebentar, vai capotar o carro, cara. Vai morrer ali. Isso aqui é ondulação naquele pontilhão. Isso aqui é serviço mal feito, mas muito mal feito. Aliás, aqueles pontilhões da 445 estão com rachaduras. Cara, é cratera, cara. E daí você vai ouvir os especialistas. Não, é normal. Olha, peraí. Eu devo ter estudado em algum lugar que eu não... Olha, tem uma parede. Tem uma parede. Um pontilhão. Que tem rachadura que você coloca a mão assim. E o cara fala que é normal. Ó, mas você estudou onde? É normal onde? Ué, só se for na tua escola. Na sua faculdade que você fez. Porque cabe a mão. Rapaz, nessa 445 aqui, perto do quinto batalhão, tem uns buracos. Aqui você, ó. Coloca o braço, como se fosse isso aqui. E o cara fala que é normal. Até a hora que aconteceu uma tragédia de zabaque lá, igual aconteceu em Minas Gerais, no ano passado. Normal onde? Ô, eu devo ser muito idiota, né? Porque eu não entendo nada. Mas olha, eu não entendo muito disso não, mas... Tem alguns engenheiros aí que vão te contar um negócio, hein? Nem a minha boca, é um terço de boca. Como é que pode um negócio daquilo ali, rapaz? Falar que é normal? Normal o quê? E daí você viu essa onduração? É normal também, né? É normal ali na ponte. É normal. Sequência aí. Coloca a sequência aí, Serginho. Roda aí o que aconteceu hoje, por causa dessa normalidade. Não, a próxima. Aqui, ó, o normal. Sabe o que aconteceu? Uma jovem senhora passou pela 445 nessa ondulação, se perdeu, capotou o carro. Olha só o jeito que ficou, cara. Só não aconteceu uma tragédia ali por um verdadeiro milagre. Minha viatura do choque estava passando no local e conseguiu ali evitar que outros carros batessem também. A jovem, dia 23 anos, ela foi atendida pelo SEAT e foi encaminhada ao hospital com ferimentos em região de tórax. A normalidade aqui, ó. Olha só, rapaz. O pneu do carro chegou aí pro outro lado da pista. Foi pra marginal. Ó, você viu? Na pontezinha ali, nova. Silvino, Cambé. A normalidade aqui, ó. Isso aqui é normal. Parabéns. Sensacional. Era uma tragédia anunciada que o pessoal já estava reclamando. Vai dar problema. Alguém vai se matar ali. Vai acontecer acidente. E hoje aconteceu. Pelo amor de Deus, né? 964-338-7. 964-338-7. Deixa o seu recado, hein? A gente vai buscar e colocar aqui no ar, buscar uma solução pra você.